Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. O Brasil está com mais de um milhão e meio de jovens fora da escola. Três em cada quatro adolescentes que engravidam abandonam o ensino formal. Os dados da Unicef também apontam a necessidade financeira e a violência familiar como causa da evasão. Mas especialistas consideram que a pedagogia no país tem muito o que evoluir. Na hora em que deveria estar estudando, Gabriele chega em casa do trabalho. Depois da separação dos pais por motivo de violência familiar há três anos, deixar a escola não foi uma escolha dela. Gabriele foi morar com o pai porque achava que tinha que cuidar dele. Ele ficou bem depressivo, ele se entregou para o álcool, ele bebia, ele, sabe, fumava bastante. E aí eu tentei estudar, né, fiz a, troquei de cidade, né, que a gente foi morar em outra cidade. Consegui me inscrever em outro colégio e eu fiquei menos de um mês na escola, assim. Porque eu tive que sair da escola para ficar com ele, porque era complicado, bebi o dia inteiro. Gabriela está entre os 1 milhão e 700 mil jovens entre 15 e 17 anos que estão fora da sala de aula segundo o IBGE. Se os números se mantiverem, a meta do Plano Nacional da Educação de Universalizar o Ensino Médio em 2016 seria atingida somente em 30 anos. A partir dos dados do IBGE, o Fundo das Nações Unidas para a Infância fez uma pesquisa qualitativa com 250 jovens de seis grandes cidades brasileiras. A violência familiar, a gravidez precoce e o trabalho foram indicados como principais causas da evasão escolar. Mas há também os motivos internos à escola, como a estrutura e o método de ensino, que causam a desmotivação para estudar. A visão deste professor de filosofia da educação, que acompanha os estudos sobre a evasão escolar no programa de pós-graduação da URCS, é de que a escola está atrasada e descolada da realidade dos alunos. Tem que repensar profundamente isso. O conhecimento é, na sua natureza, na sua origem, na sua gênese, extensão das ações humanas. E isso as psicologias do século XX mostraram a exaustão. Então, se o conhecimento é extensão das ações humanas, Por que a escola considera que o aluno, o adolescente especificamente do ensino médio, tem que ficar na escola parado, quietinho, bem comportado, para receber o conhecimento do professor? Mas a mudança na escola deve ser gradativa. Por isso, o desafio é manter os alunos estudando agora. Manuela está no último ano do ensino médio e quer ser jornalista. Ela nunca repetiu de série e até está um ano adiantada. No ano passado, engravidou e teve há quatro meses o Fernando. Superou as dificuldades e continuou estudando. Eu tive o incentivo da minha mãe e do meu pai e também a ajuda da minha mãe para cuidar dele enquanto eu estudo. Porque a coisa mais importante para ela é a educação. E se a Manuela não entrou na estatística, a Gabriele quer sair dela. Com a ajuda da mãe, que também evadiu da escola. Quando moça, ela pretende cursar a educação de jovens e adultos e fazer um curso de comissária de bordo. As oportunidades são amplas quando a gente tem estudo. E sem estudo a gente não tem oportunidade. Eu já passei por isso, sei como é. E agora ela vai conquistar, porque ela está voltando aí, vai voltar para os estudos, vai conseguir, vai dar tudo certo. Só adiou, porque logo, logo eu estou agarrando ele com a mão. E vou conseguir, com certeza, dar tapa na cara de muita gente que desacreditou, falou que não ia ter mais chance. Muita gente falou, ai, sugaram a tua vida, agora tu vive do jeito que dá. E não é do jeito que dá, é do jeito que eu quiser e eu vou conseguir viver, é do jeito que eu quiser. Um grupo de manifestantes protestou nesta manhã no aeroporto Salgado Filho contra a redução da maioridade penal. Proposta que altera de 18 para 16 anos a idade mínima para que menores respondam a crimes graves como adultos deve ser votada hoje à tarde na Câmara Federal. O Instituto Tolerância, que é contrária a esta redução, recebeu os deputados gaúchos que embarcarem para Brasília com cruzes 171, alusivas ao número da PEC que está no Congresso. Deitadas no solo, ativistas chamaram a atenção dos passageiros. E a proposta que vai à votação sofreu alterações no último dia 17. Depois de acordo, ficou acertado que a redução da idade mínima vale para crimes hediondos como estupro e homicídio. A PEC 171 chega ao plenário depois de 22 anos de tramitação e a votação pode não ser concluída hoje. Para ser aprovada na Câmara, a proposta precisa de pelo menos 308 votos em duas votações antes de ser enviada para o Senado. A PEC não precisa da sanção da presidente Dilma. E se for aprovada, pode levar o Congresso Nacional a reduzir também a idade mínima prevista em outras leis. Um exemplo é a lei da carteira de habilitação. Hoje no país só pode portar a CNH quem for maior de idade, ou seja, quem tem mais de 18 anos. A venda de bebidas alcoólicas proibida para menores também teria sua legislação alterada. Já na política, a emenda poderia extinguir o voto opcional para eleitores com 16 anos e tornar a participação deles no processo eleitoral obrigatória. A partir dessa idade, eles também poderiam se candidatar ao cargo de vereador. O coordenador-geral da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil explica que, se feitas, estas alterações não serão automáticas, nem devem ter prioridade no Congresso Nacional. Imagino que, de fato, sejam discussões mais, pelo menos, médio ou longo prazo. Não seriam discussões que o Congresso teria agora, preementemente, um interesse muito grande em discutir. Já este juiz da Vara da Infância e Juventude discorda e afirma que questões como a carteira de habilitação e a venda de bebidas alcoólicas são primordiais e devem ser discutidas na sequência, caso a redução da maioridade penal seja aprovada. A possibilidade do acesso ao álcool a pessoas com menos de 18 anos, e me parece que isso também é um tema quase que inevitável como consequência desta opção legislativa, abre uma porta, quase que escancar uma janela que ampliará muita dificuldade do controle social. No caso do trânsito, por exemplo, me parece inevitável que se reabra esse debate a respeito da concessão da carteira de motorista, até porque o óbvio que o Código de Trânsito Brasileiro apresenta, o obstáculo que ele opõe à concessão da carteira de motorista a pessoas com menos de 18 anos, é exatamente a inimputabilidade dessas pessoas. 80% dos internos da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo, a FASE, tem entre 16 e 21 anos e estariam enquadrados nos critérios da proposta original de redução da maioridade penal. Portanto, seriam penalizados como adultos pelos crimes que cometeram. Nós vamos conversar agora com o Robson Luiz Zin, que é presidente da FASE. Bom, Robson, mas a proposta atual, a proposta que vai a plenário, modificou um pouco esse cenário, né? Aplicando, então, as medidas apenas para crimes hediondos e crimes graves. Então, quantos adolescentes hoje na FASE se enquadrariam neste novo cenário? A alteração da PEC reduz a inserção da medida para 25% dos nossos adolescentes internos. Hoje nós temos aproximadamente 1.200 internos e seriam atingidos pela nova legislação, se aprovada, aproximadamente 250 a 280 adolescentes internados. Mas o que eu acho que o ideal de se discutir aqui é se realmente a redução da idade penal vai trazer reflexo de maior segurança para a sociedade. A gente que trabalha com a socioeducação não tem dúvida nenhuma que é mais um engodo, que é mais um jogo de cena de alguns setores políticos para ludibriar a população. Porque se a aplicação de pena fosse justificativa, não teríamos o volume gigantesco que nós temos hoje de tráfico de drogas. E o tráfico de drogas, há 10, 12 anos atrás, era um delito punido com uma pena simples que se enquadrou nos crimes hediondos e mesmo assim não houve a redução do tráfico de drogas, como a inserção dos menores de 16 anos no sistema penal adulto, não vai ter a redução da criminalidade. E eu me atrevo a dizer mais ainda. Vai ampliar porque o sistema penal, o bandido vai avançar com o adolescente de 14, 15, 16 anos, que hoje é uma realidade diferente. E o Estado, para o Estado, como estrutura física, ser desonerada a responsabilidade de investir em sócio-educação é ser desonerada da função do Estado de recompor aquele jovem que, por algum motivo, restou internado na fundação. Bom, 25%, então, é o número de adolescentes da fase que estariam enquadrados nesses crimes hediondos ou graves. Que hoje cumprem penas por crime hediondos. Então, quais são os crimes mais comuns lá na fase? Bem, na verdade, hoje nós temos 54% da nossa população internada por roubo, por a parte que o delito é roubo, mas os crimes hediondos ali é o homicídio doloso, o não homicídio simples, tráfico de drogas, estupro e latrocínio, em regra. Nesse sentido, as pessoas têm que entender que a medida sócio-educativa é uma medida bem mais gravosa que a aplicação de uma medida no sistema prisional comum. Na sócio-educação, o menino, ele efetivamente, ou a menina, eles são obrigados a ter tarefas dentro do sistema sócio-educativo. Tanto que no sistema penal adulto, hoje, a reincidência é de 70%. Enquanto na fundação, dados desse ano, de cada 100 adolescentes que cumpriram algum tipo de medida na fundação, apenas 32 retornam ao sistema penal juvenil. O que demonstra que o sistema, mesmo com as suas mazelas e com as suas dificuldades, ele funciona. Eu dou como exemplo o seguinte, o menino que entra na fundação com 15 anos e na quinta série por roubo, ele fica internado conosco em média um ano e meio. No sistema penal adulto, ele ficaria preso, no máximo, seis meses quando não fosse cumprir a pena já no regime de sistema aberto direto. Ele entra com 15 anos na quinta, sexta série. Daqui a um ano e meio, nós entregamos ele para a sociedade com o ensino médio completo e com, no mínimo, dois cursos de formação profissional, com a real possibilidade de se inserir no mercado de trabalho e deixar de reincidir dentro do sistema penal juvenil. Também está previsto que esses adolescentes sejam presos em um estabelecimento separado dos menores de 16 e dos maiores de 18. Um estabelecimento separado, né? Mas não fica claro se seria nas casas de medidas sócio-educativas ou nos presídios. O que a FASE pensa sobre isso? A verdade, a legislação é uma legislação sensacionalista, oportunista para o momento. Nós estamos criando aí um limbo jurídico que, na verdade, nós estamos tateando no escuro. A nossa pergunta é, com a redução da idade penal, nós vamos reduzir a questão da possibilidade da confecção da carteira nacional de trânsito? Nós vamos reduzir a responsabilidade civil também para 16 anos? Ou seja, você está criando uma legislação em que você não está aperfeiçoando o sistema. O Brasil, hoje, na América Latina, está dando um passo para trás na perspectiva de que, se realmente isso fosse aprovado. Eu acho que, dada o clamor popular, a alternativa apresentada seria ampliar o lápis temporal de internação no sistema sócio-educativo. Porque, hoje, você lançar um menino no presídio central, com 18 ou 19 anos, é você dar ali a formação para um soldado do crime. Nós não temos, em regra na Fundação, nenhum tipo de conduta fora da normalidade do sistema. Nós não temos a apreensão rotineira de celular, nós não temos o uso de droga, nós não permitimos o uso de cigarro. E, no sistema penal juvenil, dentro da Fundação, o menino, sim, tem que cumprir as regras determinadas pelo sistema, ao contrário do sistema penal adulto. Bom, está certo. A gente poderia discutir muito mais ainda sobre isso, mas a gente segue acompanhando, então, a situação da maioridade penal. Robson Luizinho, presidente da FASE, muito obrigada, então. Obrigada. Uma boa tarde. Valeu. Valeu. Porto Alegre se firma como capital de turismo em saúde. Hoje, pacientes de vários lugares vêm à capital atrás de cura ou tratamento para doenças. Além da qualidade na área técnica e de saúde, a infraestrutura é de primeiro mundo. E é o que você vai ver em novo trecho do TVR Porteiro. O programa completo você acessa no site da TVR. A sala de espera do hospital mais parece uma sala de visitas, com pacientes de vários lugares trocando experiências sobre o transplante. Thaís e a mãe, Euridice, vieram do Rio de Janeiro. Comparando com os hospitais do Rio, é um hotel cinco estrelas, sem comparação. Atendimentos, médicos, o que isso significa para ti? Olha, eu acho que não tem lugar melhor. Não tem nem comparação com os hospitais, até mesmo os particulares lá do Rio. É atendimento de primeira mesmo? De primeira. Em menos de uma semana tivemos que arranjar um apartamento para ficar, né? Aí meu marido voltou para o Rio e eu fiquei com ela aqui. Atualmente continuamos no mesmo local, né? Mas nós não estávamos preparadas para morar aqui. Na realidade, a coisa foi acontecendo, né? E nós tivemos que nos adaptar. Mas ainda bem que o pessoal do transplante, né? Os pacientes, que a maioria são de outros locais, são muito unidos. Então, de vez em quando tem um piquenique, tem um almoço, né? Serve para distrair um pouco a gente. Mas para passar pelo transplante, é preciso estar preparado para ele. Essa sala, que mais parece uma academia de ginástica, é o Centro de Reabilitação Pulmonar. Um dos responsáveis pelo sucesso dos procedimentos feitos pela Santa Casa. A meta é bem simples, caminhar 400 metros em 6 minutos. Quando chegou aqui, João só conseguia andar na esteira metade desse tempo. Eu cheguei aqui super debilitado. Eu cheguei com 50 quilos. E a indicação para mim, eu tinha que chegar a 66 quilos. Eu não resisti 3 minutos na esteira no primeiro dia. A um ponto, não lembro se era 1.5 ou 1.8. Me senti, assim, extremamente envergonhado para mim, que jogava futebol e coisa. Mas, com a tranquilidade que me passaram as fisioterapeutas, com calma, tudo aí indo. Em dois meses, eu já tinha atingido o peso que eu precisava e já estava com o condicionamento já aceitável. Aceitável para mim. Segundo estudos, cada dia passado numa unidade de terapia intensiva, reduz a massa muscular do paciente em 4%. Por isso, é preciso ganhar músculos antes de enfrentar a UTI. E hoje, como é que está? Qual é o teu resultado na esteira hoje? Nossa, estou a 4.5 pedindo mais um pouquinho, mas tem que ser devagar, não pode ser rápido. Em 30 minutos, sobrando fôlego. Os pacientes que realizam reabilitação antes do transplante aumentam suas chances de sucesso na UTI em 45%. É bem significativo. E por isso, a gente diz que já tem impacto na sobrevida dos pacientes que fazem reabilitação antes do transplante. Mas não é só atividade física. Os pacientes também precisam saber tomar os medicamentos, ter uma boa alimentação, hábitos de higiene e bom preparo emocional. E tudo isso eles recebem aqui no centro de reabilitação. Como a grande maioria deles vem de fora, ficam longe das famílias, tem uma doença grave, todos eles ficam emocionalmente muito abalados. Então, aqui é a parte onde eles se encontram, os seus semelhantes, fazem terapia com os seus semelhantes, fazem exercícios, fazem festinhas. Então, isso tudo socializa eles, o que faz muito bem para a qualidade de vida, porque tem alguns que não saem de casa, justamente pela falta de ar e aqui eles têm que vir. Então, eles acabam melhorando, se socializando, melhorando a qualidade de vida. Na primeira consulta do Daniel após o transplante, a boa notícia, está tudo bem com o menino. Qual é a sensação que o senhor tem quando dá alta para um paciente transplantado? A gente podia fazer uma série de TV. Eu não assisto programa médico que não tem graça. O que nós fizemos é muito mais emocionante. A intensidade das experiências que a gente tem é muito mais marcada do que qualquer coisa que a gente veja, porque é sofrimento de verdade, é alegria de verdade, são mães de verdade, são filhos de verdade. E aí emociona quando eles saem, né? E quando eles morrem. Nem todos se salvem? Não. Mesmo com toda essa tecnologia? Isso dói? Dói. Não tem como você passar por essa experiência sem ter... O que assusta o ser humano é a ideia da terminalidade, da finitude, né? Um dia nós vamos enfrentar a morte. Com mais de 300 transplantes no currículo, o doutor Sadi é o coordenador clínico de uma equipe reconhecida internacionalmente pela qualidade nos transplantes de pulmão. E hoje, felizmente, dá para dizer assim, que não tem quase nada que se faça no resto do mundo que não se possa fazer aqui. Qualquer recurso técnico em uso corrente no resto do planeta a gente tem disponível aqui e usa quando necessário. E tem coisas que são feitas aqui que não são feitas em outros hospitais brasileiros? O transplante de pulmão com doador vivo, atualmente, creio que isso é realizado no Japão e no Brasil. Não tem outros lugares que façam. Hospitais gaúchos, que são referência no Brasil em medicina de alta complexidade, se organizam para o turismo de saúde, até mesmo internacional. É o que você vai ver amanhã. Bom, vamos continuar falando de saúde com a chegada do inverno e, consequentemente, do frio, né? O corpo fica mais vulnerável a uma série de condições. São muito comuns casos de gripes e de resfriados no inverno, por exemplo. Mas a baixa temperatura também pode provocar várias doenças dermatológicas. Vamos saber quais são elas e esses problemas, como evitá-los com o dermatologista Aritraup. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Tudo bom? Bom, então, quais são os problemas dermatológicos mais comuns nessa época do ano? Bom, a característica do nosso inverno é frio. Frio e umidade. Sim. Então, o frio, ele, naturalmente, ele causa um ressecamento da pele, uma cheirose, que a gente chama. Então, a pele fica seca. E, além disso, a gente tende a usar a água mais quente do banho. Justamente. Então, resseca mais ainda. Então, a pele seca, ela fica mais vulnerável a rachaduras, a infecções, né? A fungos, a gente usa sapatos com meias quentes, fica o dia inteiro, fica aquela meia transpirando e o calor e a umidade provoca o crescimento de parasitas, no caso, fungos. Temos também o advento das dermatites, principalmente a dermatite atópica, que são os hipersensíveis, os alérgicos, né? E já tem uma pele mais seca, naturalmente, que o normal e que começam a sofrer muito nessa época do inverno, né? A dermatite atópica e tem, por contra senso que pode parecer, as dermatites seborreicas. Mas, a gente produz, nosso corpo tende a produzir mais gordura para nos proteger do frio. Então, a caspa, a dermatite seborreica do couro cabeludo, da face, das orelhas, também tem no tórax e outras áreas, tende a se agravar no frio. Sim. O próprio lábio também fica, ele, ele, são, os lábios podem ficar rachados, isso é um encontro também. É muito comum, muito comum a queilite, que é a secura e o rachar dos lábios, né? Pelo frio. Pode ter uma lesão mais grave ali? Olha, isso pode causar, muitas vezes, a infecção de germes oportunistas, bactérias, o próprio vírus do herpes, né? Se aproveita da lesão, da solução de continuidade para se instalar, né? E a tendência de lamber o lábio para hidratar é uma coisa ruim, porque a saliva naturalmente, ela é ácida. E daí, ela começa a atacar a nossa própria mucosa. E o ideal são hidratantes labiais apropriados. E até, tu falaste agora em hidratante, as pessoas, muitas vezes, até no inverno, pode-se ter um pouquinho de preguiça de passar hidratante. E esse descuido pode prejudicar a pele também? Olha, o uso de hidratantes, ele recompõe uma barreira de defesa da pele. Lógico, existem várias qualidades de pele e vários tipos diferentes de hidratantes. Então, aquele hidratante que é bem absorvido, que não deixa muito resíduo, a tendência das pessoas é recusar os hidratantes que ficam melecados na pele. Hoje em dia, já temos hidratantes que penetram sem resíduo, penetram camadas profundas da pele, né? Então, é importante a gente, além de cuidar, de não usar uma água excessivamente quente, o tipo de sabonete ideal para a gente lavar, fazer uma recomposição de hidratação, sim, é importante. O recomendado na questão da água é uma água, razoavelmente, uma mistura entre a água bem morna ou teria que recomendar uma água gelada mesmo? Não, não. Nosso corpo tem uma temperatura média de 36, 37 graus. Então, um banho nesta temperatura ou um pouco a mais, 37, 38 graus, já te dá um conforto sem te dar um ressecamento, sem te causar dano. Sim. E o cabelo e as unhas também podem ter problemas nessa época, né? Sim. Principalmente o cabelo com a dermatite seborreica, as psoríases, que são aquelas doenças que dão, a psoríase da lesão de crostas, que melhora com o sol, né? Uma doença autoimune tende a piorar no período de inverno, que dão lesões no couro cabeludo e tal. As mãos também, as unhas podem causar ressecamento das unhas. Bom, uma opção seria a questão de óleos e banho, a questão de hidratantes de banho, seria uma boa opção nessa época, para as pessoas poderem evitar algumas doenças. Óleos de banho, os sabonetes de glicerina, glicerinados, com pouca detergência, pouco perfume. Seria uma boa opção. São mais tendendo ao pH da pele, seria uma boa opção. Certo. E também no inverno, é um momento propício para tratamento de pele, daquelas afecções que devem se cuidar do sol, entende? Até as lesões causadas pelo sol, né? As manchas, as rugas, aqueles peelings, aquelas renovações celulares, é o período ideal para recompor a pele, para tratar a pele. Tá certo. E daí evitar mais adiante outros problemas maiores. Tá certo. Começamos com o dermatologista, a dermatologista Aritrauba. Obrigado, doutor. Obrigado. Uma boa tarde. Obrigado. Estamos lá. Obrigado, doutor. Lançado em março, o aplicativo para celular do PROCON de Porto Alegre já conquistou a confiança dos consumidores da capital. Hoje, uma em cada cinco reclamações chega ao órgão através da nova ferramenta. Para fazer uma reclamação ao PROCON, a população pode ir até a agência ou registrar o problema via celular ou tablet, usando o aplicativo. Através do aplicativo, o cidadão não só pode encaminhar suas denúncias e reclamação pelo celular e pelo tablet, mas também ele pode tirar suas dúvidas, verificar dicas e utilizar os outros canais de atendimento que o PROCON proporciona. De acordo com o órgão, em quase quatro meses, foram recebidas mais de mil reclamações pelo aplicativo. A possibilidade de registro eletrônico aumentou em 40% o número de atendimentos. Quanto mais canais estiverem, melhor vai ser porque cada vez as empresas parece que se aproveitam mais do consumidor. Tanto no atendimento presencial quanto pelo aplicativo, o prazo para a resposta é de dez dias. Para que este período seja cumprido, o PROCON solicita que todos os dados sejam preenchidos. A orientação que nós passamos ao consumidor é que nos encaminhe as reclamações com o maior número de informações possíveis. Ou seja, o número de protocolo de atendimento administrativo feito com a operadora ou com o fornecedor anteriormente, desde quando o problema existe, qual a tentativa de solução que ele fez diretamente com o fornecedor, qual a solução que ele espera que o PROCON dê o seu problema. Isso tudo para que a gente possa encaminhar mais rápido essa demanda ao fornecedor e ter também de maneira mais cédula a resposta e poder resolver aquele problema. Por falta de recursos e atraso no pagamento dos salários, os médicos do Hospital Centenário em São Leopoldo continuam em greve. Somente atendimentos de emergência estão sendo realizados. Além dos médicos, outras categorias de servidores do município, como os professores, estão paralisados há quase um mês. A Prefeitura alega não ter verbas para atender as reivindicações. E a administração municipal também enfrenta agora uma comissão parlamentar inquérito. A reportagem é a DTV Fevale. Os médicos do Hospital Centenário continuam em greve. Entre os motivos estão os salários atrasados desde setembro, a falta de recursos para atendimentos e a abertura de concurso público para a contratação de novos funcionários. Além dos médicos, outros servidores municipais também aderiram à paralisação. O Sindicato dos Professores, junto ao Simers, apoia uma CPI instalada na última semana. A criação foi feita pela Câmara de Vereadores de São Leopoldo e busca transparência nas contas públicas. Essa CPI vai ter um objetivo de trazer as informações dos últimos 10 anos. Não vai ser só esses dois anos do governo municipal, e sim de onde começou a aparecer esse volume, conforme ele veio crescendo, por que ele cresceu tanto, e para chegar nesse resultado que está hoje a cidade. Já o prefeito, por sua vez, garante que não teme a CPI e alega que a dívida que já supera os 800 milhões de reais é herança de governos anteriores. Eu acho que a CPI é a grande oportunidade que se tem, por mais que a gente já tenha noticiado do que nós herdamos, a gente até chama de herança maldita, uma dívida enorme da administração direta e uma dívida ainda maior do Instituto de Aposentadoria. Quanto às propostas para os grevistas, o prefeito alega estar aberto à conversação, mas neste momento, a prioridade é pensar em soluções para o pagamento dos salários atrasados há meses. Sendo assim, não há possibilidade de um reajuste para as categorias. Hoje, o Hospital Centenário está atuando somente com 30% dos profissionais da saúde. Já na educação, cerca de 95% das escolas do município foram afetadas. Ainda não há previsão de normalizar as atividades nos setores. Tempo indeterminado. Não tem possibilidade dessa greve terminar porque não existe uma proposta que se possa negociar. O governo do Estado liberou mais de um milhão de reais para a conclusão das obras do presídio de Canoas, que deve gerar 2.800 vagas para o sistema penitenciário gaúcho. O dinheiro vai ser investido na construção do acesso externo do prédio e nas redes de infraestrutura. Dos quatro prédios previstos no projeto, apenas um está concluído. Enquanto isso, em Porto Alegre, segue a determinação da Justiça que proíbe o envio de presos em flagrante para o presídio central. Por causa disso, os suspeitos estão sendo encarcerados nas delegacias da capital. A determinação foi expedida ontem e, segundo a Justiça, seguirá até que os presos condenados mantidos na casa prisional sejam transferidos para outras instituições. A medida ocorreu por conta de uma decisão que já tem 20 anos e proíbe a presença de presos condenados por mais de 24 horas no local. Só neste fim de semana, pelo menos 41 detentos com condenação já oficializada prosseguiram no presídio central, além do tempo permitido. Atualmente, o local que só pode abrigar presos provisórios tem capacidade para receber 1.800 detentos, mas abriga 4.200. Boas notícias na área da alimentação. Em solenidade ontem, no Palácio Piratini, o BRDE anunciou a liberação de 89 milhões de reais para qualificar a cadeia produtiva do leite. O financiamento deve beneficiar três cooperativas leiteiras responsáveis por 20% da produção gaúcha e que representam mais de 10 mil produtores. De acordo com o Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados do Estado, o Sindilate, os recursos irão permitir a expansão da bacia leiteira. Deverão ser gerados 246 novos postos de trabalho diretos e centenas de outros indiretos em toda a cadeia produtiva. A projeção é de um acréscimo de 22 milhões e meio de reais em ICMS para o Rio Grande do Sul. Para o bom funcionamento do sistema nervoso central, otimizando nossa memória, concentração e rapidez de pensamento, precisamos de um bom aporte de nutrientes e energia. A nutricionista clínica, Joselaine Stirmer, vai nos dar, então, mais detalhes sobre a alimentação ideal para melhorar a nossa memória. Boa tarde, Joselaine. Boa tarde, tudo bem? Como podemos, então, melhorar a nossa performance cerebral com a alimentação? Bom, nesse caso, nós temos vários nutrientes que podem ajudar na circulação e, principalmente, fornecendo, então, condições para que a gente possa ter uma boa concentração, memória e função cognitiva. Entre eles, nós temos os flavonoides do cacau, que ajudam muito na circulação cerebral. Nós temos o ômega 3, que é anti-inflamatório, que ajuda muito a evitar, então, a inflamação nas células, também células cerebrais. Nós temos também a fosfodilserina, que é um componente da célula nervosa que atua melhorando o humor e a função cognitiva em idosos. Nós temos também o selênio, presente na castanha, nas nozes, que evita o Alzheimer, a doença, então, né, da degeneração de neurônios. E nós temos a colina, que também é importante, também faz parte do sistema cerebral e que atua também na transmissão de impulsos nervosos. E o café, ou seja, a cafeína, que ajuda também no sistema de alerta, né, e também em algumas situações na própria memória e concentração. Em quais alimentos a gente encontra esses nutrientes? Então, flavonoides do cacau, nós temos o chocolate. De preferência, o chocolate, quanto mais amargo, né, 70% a 80%, mais flavonoides nós encontramos com menos gordura, certo? Fosfodilserina, nós temos nas vísceras, miúdos, fígado de bois, rins também, e também no feijão branco. Já o selênio, nós temos nas nozes e nas castanhas. A colina é presente no ovo, então, é muito importante que a gente possa consumir de 4 a 5 ovos por semana, certo? E a antoacianida, a gente encontra também nas frutas vermelhas e arrochadas, como o açaí, como nós temos também o mirtilo, cranberry, goji berry, e a cafeína no café preto. Bom, e tem alimentos que prejudicam, então, a nossa memória, ao contrário, né? Que prejudicam. Claro, claro. Nós temos, então, 3 classificações de alimentos que podem realmente danificar a nossa memória. Nós temos as gorduras saturadas, que são pró-inflamatórias e aceleram a produção de radicais livres, ajudando no envelhecimento cerebral mais rápido, né? Nós temos o açúcar. O açúcar, ele produz, ele ajuda a produzir um consumo maior de açúcar, ajuda a produzir mais insulina. E essa insulina atua em várias reações químicas que são danosas para o nosso cérebro também. E nós temos o álcool. O álcool, ele entra no lugar da glicose na célula cerebral e faz com que as pessoas acabam tendo pouca memória. A gente já viu, muitas vezes, as pessoas falarem, né? Que depois de um porre, acabam perdendo a memória, né? E é por aí que ocorre. Nesse caso, o álcool prejudica a memória nesse sentido, por entrar no lugar do açúcar, né? E aqueles suplementos que prometem ajudar na memória, eles realmente funcionam ou não? Depende muito se a pessoa não tem uma alimentação nesses alimentos. Então, se a pessoa não utiliza ovos, se não utiliza também ômega 3, porque ômega 3 a gente encontra nos peixes, no atum, no salmão, na linhaça, na chia. Então, se a pessoa tem uma alimentação pobre desses nutrientes que eu comentei agora, é importante que a gente possa fazer suplementação para evitar a perda de memória. E sem dúvida nenhuma, além dos nutrientes, a gente sabe que de 6 a 8 horas de sono por dia ajuda a evitar a morte prematura dos neurônios e também atividade física, aeróbica, ajuda na oxigenação do cérebro. Então, além dos nutrientes, dormir bem e também fazer uma atividade física é fundamental para que a gente tenha uma boa memória. Importante. Bom, e a carência de nutrientes pode causar, por exemplo, doenças como o Alzheimer? É, nesse caso eu não digo tanto a carência de nutrientes, mas eu acredito que o excesso de nutrientes que acabam intoxicando o cérebro, sim. Então, o excesso de gordura saturada, o excesso de açúcar, o excesso de álcool, tudo que pode fazer com que ocorra uma morte mais rápida dos neurônios pode provocar o Alzheimer. E nesse caso, todos os estudos mostram que o grande vilão é o açúcar. Uma pessoa que costuma comer muito açúcar durante uma vida inteira pode ter, sim, uma morte muito mais rápida dos neurônios, contribuindo para o mal de Alzheimer. Em relação à energia, quais os alimentos que são importantes para nos dar mais energia? Bom, nesse caso nós temos todos os alimentos ricos em ferro e vitamina B12. E a vitamina B12, novamente eu falo, a gente consegue dos produtos de origem animal, de ovos e de levedo de cerveja. E a carne, né, então, de preferência, a carne branca ou a carne vermelha magra que ajudam também a colocar energia. E, por que não dizer também, algumas quantidades pequenas ao longo do dia de alguns tipos de açúcares tão importantes que realmente, às vezes, o cérebro necessita, como, por exemplo, açúcar mascavo, açúcar orgânico, mel, melado, em quantidades pequenas pode dar a energia que a gente necessita para o dia a dia. Tá certo, então, conversamos com a nutricionista clínica, Joselaine Sturmer. Muito obrigada. Eu te agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Canoagem na escola. É o nome de um projeto em São Leopoldo onde estudantes de escolas públicas aprendem as rotinas do esporte por meio de brincadeiras. Quem tem as informações é o Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos nossos telespectadores. Pois é, a Associação Leopoldense de Ecologia e Canoagem, a LECA, conquistou 30 medalhas no último circuito de integração disputado em Eldorado do Sul. A reportagem é da TV Fevale, parceira da TVE em Novo Hamburgo, que foi conhecer um pouco mais sobre o projeto que aproxima os jovens do esporte. Confira. Os jovens fazem parte do projeto Canoagem na Escola de São Leopoldo, que conta atualmente com 160 alunos selecionados de 20 escolas públicas da cidade. Os alunos são divididos por idade no projeto. Quando atingem o objetivo de melhorar as notas na escola, são convidados a entrarem na associação. Daniel é um destes jovens. Ele ficou em primeiro lugar no campeonato disputando individual e em dupla em percurso de 5 quilômetros. Meu treino é acordar cedo para ir para a escola, porque escola em primeiro lugar, como sempre. Mas depois da escola eu venho aqui, venho a sua rotina de todo dia de treino, é cansativo sempre. Mas compensa? Claro, claro. No final do ano ou nas competições, o orgulho da mãe e do pai, ver o pai quase chorando é um orgulho imenso. Orgulho esse que o próprio treinador explica ser resultado de todo um preparo fora da água também. Eventualmente ter algum exercício de rotina e antes de entrar na água eu recomendo eles individualmente as correções individuais, para que na água eu possa cobrar um por um e dar o retorno de cada treino. Com o equipamento, instruções e exercícios físicos em ordem, chegou a hora de atravessar a rua e iniciar o treino prático. Estes jovens utilizam as águas do Rio dos Sinos, aqui em São Leopoldo, para treinar. E nem mesmo um dia frio como o de hoje os espanta. O projeto já existe há 10 anos. Sandro é um dos idealizadores. Para ele, abraçar o esporte é uma das principais maneiras de formar cidadãos de bem. Embora seja difícil manter iniciativas como essa, os alunos aprendem também com as dificuldades. Eles estão se preparando para as competições regionais e tem o principal foco mesmo é o brasileiro em agosto, em Curitiba. Então eles sabem que se não entrar hoje vai fazer falta lá na frente. Então tem que entrar, não adianta, tem que superar tudo. E agora nós vamos falar de futebol de salão. Conosco aqui no estúdio da TVE, do Canal Aberto, o presidente da Federação Gaúcha de Futsal, César Cabral. O futsal gaúcho com muita tradição e muitas conquistas. Presidente, boa tarde, prazer em tê-lo aqui na TVE, no Canal Aberto. Boa tarde, prazer, é meu privilégio a gente estar aqui podendo falar sobre o futsal. Pois é, o futsal que movimenta tanto o nosso estado, tanto na série ouro, série prata e série bronze. São três séries muito fortes. O ouro, não precisa se falar aí, a prata, uma série muito forte, com equipes de excelente nível. E a bronze surpreendeu porque, quando nós assumimos a federação, a gente tinha poucas equipes. Todo ano vem crescendo o número de filiados e a série bronze é um sucesso com equipes de qualidade de série ouro. Agora, o presente que chama atenção, e a gente está vendo as imagens, é que os ginásios no interior sempre lotados, né? Sempre lotados. Nós tivemos uma grata satisfação no final do ano passado, em Uruguaiana, por exemplo. Havia três mil pessoas dentro do ginásio, final do campeonato feminino. Feminino. E mais mil e quinhentas pessoas fora do ginásio, então era um espetáculo. Quatro mil e quinhentas pessoas movimentando uma final feminina. Futebol feminino. Isso é sensacional. Isso é um sucesso no estado, a gente lamenta que na capital hoje não tem todo esse sucesso, mas a gente quer resgatar. A gente quer resgatar, a gente está procurando contato até para o Grêmio e para o Inter voltarem para o futsal. Tem pessoas dentro dos clubes interessadas, mas o futebol de salão é um sucesso no interior do estado. Seria fundamental, né? Seria bacana o Grêmio e Internacional voltarem ao futsal, né? Seria, seria muito bom. Como é que o calendário de competições, o que nós temos programado ainda para esse ano de 2015? Olha, todas as três CELs estão em andamento, né? A ouro, prata e bronze. Nós temos campeonatos dos pequenos, que a gente chama, né? Todas as sub-13, sub-15, sub-... Então, estão todas em atividades. Um projeto com campeonato de veterano, né? Que tem muita gente que já saiu desse meio e quer voltar, que é o pessoal da mais idade. Estou programando três campeonatos para o ano que vem, no litoral, no centro do estado e no norte do estado. São prefeituras que querem buscar... Ou seja, vai mapeando todo o estado, né? Isso, com convidados internacionais e de outros estados. O futsal está colocando mais público que o futebol de campo? Olha, a briga está palheira. O presidente Oveleto também é assustado com isso. A briga está palheira. Está palheira. É porque a gente não se engana. O ginásio é sempre lotado, começa a fazer uma média e aí tu compara entre o número de jogos e filiados. A Federação de Futsal hoje é mais filiado que o futebol de campo. Para terminar, deixa eu mostrar aqui a revista que é editada pelo colega Flávio Fiorin, jornalista Flávio Fiorin. A revista da Federação Gaúcha de Futsal, que tem o presidente. Está bem na foto o presidente, hein? César Cabral, Federação Gaúcha de Futebol do Salão, revista, enfim, detalhes, bastidores do Futsal Gaúcho. E muito mais foi lançada hoje e você está vendo em primeira mão aqui no canal aberto. Obrigado, presidente, pela presença. Eu que agradeço, o Futsal agradece por esse espaço aí que vocês nos deram. O espaço está sempre aberto também ao Futsal e a gente segue com o nosso canal aberto. Há cinco dias, Antônio Augusto Fagundes, o Nico Fagundes, nos deixava. Ele, que era um célebre nome do tradicionalismo gaúcho, deixou inúmeras obras, tanto para a literatura quanto para a música. Uma dessas obras literárias é pouco divulgada. E esse é o assunto de hoje do apresentador do programa Cantos do Sul da Terra, da FM Cultura, Demetrio Xavier. Que obra é essa que o Nico escreveu e que pouca gente conhece, Demetrio? Boa tarde. Boa tarde, pois é. Quando a gente fala em Nico, pensa de imediato no que tu dissesse. Um tradicionalista, sim, mas também um escritor, um artista, porque foi ator, porque escreveu para teatro. E, claro, o tremendo comunicador de tantos anos de trabalho, de tantos anos de trajetória no rádio, na televisão. Mas há um Nico Fagundes, um Antônio Augusto Fagundes, que é o homem das ciências sociais. O homem que buscou o mestrado no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, lá na Universidade Federal. Por uma coincidência muito grande, eu estava como estudante na universidade nesse momento e no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. E lembro do acolhimento enorme, da emoção mesmo, dá para dizer isso, que causou o trabalho dele, a dissertação de mestrado, As Santas Prostitutas, de 1987. Vejam o que diz a apresentação desse trabalho. As Santas Prostitutas não foram nem tão santas, nem tão prostitutas, na realidade. A imagem que passam ao povo, ao seu grupo social, porém, foi a de uma vida de marginalidade sexual, paralelizada por um odor de santidade. É um trabalho de academia? Sim, é. Mas é um trabalho que foi publicado. Foi publicado pela Martins Livreiro. É um trabalho que se pode encontrar. E eu posso dizer para vocês que é de uma leitura muito agradável e muito fácil, no melhor sentido da palavra, para aqueles que não são desta área específica. É muito bonito ver o trabalho que faz Nico a partir da Maria Degolada, daqui de Porto Alegre, da Irmãzinha Guapa, personagem de São Gabriel, e da Maria do Carmo, de São Borja. É muito legal também que a gente fale nisso nos mesmos dias em que se falou tanto sobre a questão de gênero, sobre a questão da intolerância, da violência de gênero, em função do 28 de junho, Dia do Orgulho Gay, ou se preferirem, do Orgulho LGBTTT. Pois o Nico fez esse trabalho magistral, esse livro está à nossa disposição. A gente pode procurá-lo, consultá-lo, lê-lo como literatura. Isso é que é o mais bonito de tudo. Porque, nesse trabalho que busca uma raiz tão antiga, porque eu sei que muitos de vocês pensaram, quando falam nessa divindade prostituta, na personagem, por exemplo, da Maria Madalena. Não é de hoje que a devoção popular busca esse tipo de marginalidade. Mas aqui são três exemplos nossos, da nossa história, do nosso território, do nosso sul da terra. São exemplos queridos, são devoções que a gente vê serem cultivadas. Por isso, tão oportuno, tão bonito a gente recordar. Esse trabalho um pouco desconhecido do Nico Fagundes, essa é a nossa dica do sul da terra de hoje. Interessante, Demetrio. Eu mesmo não sabia desse outro lado do Nico. Bom, muito obrigada, então. Boa tarde. Boa tarde. Amigo que mal pergunte, por que não bailas ou te ama mesmo. Uma exposição mostra, em Porto Alegre, o trabalho do mestre italiano, conhecido como o Mago das Cores e de alguns dos seus discípulos. A obra do pintor e artista Aldo Locatelli, que completará 100 anos no mês de agosto, orgulhos gaúchos e serve também de atração turística na Catedral de Pelotas, em igrejas de Caxias do Sul e de Santa Maria, no aeroporto Salgado Filho e também no Palácio Peratini, entre outros. Ele veio de Roma, em 1948, para Pelotas, a convite do bispo Dom Antônio Zatera, para pintar a Catedral São Francisco de Paula. Acabou vivendo os últimos anos de vida no Rio Grande do Sul, até morrer em 1962, vítima de câncer no pulmão pela inalação da própria tinta que usava no seu trabalho. Aldo Locatelli veio para o Rio Grande do Sul, em 1948, a convite do bispo de Pelotas, justamente para pintar a igreja São Francisco de Paula, em Pelotas. E, a partir daí, ele se consagrou nas artes plásticas aqui do Estado e recebeu inúmeros convites. Foi convidado para exercer o magistério no Instituto de Artes, justamente na disciplina de artes decorativas. Essa exposição foi pensada justamente para comemorar o centenário de Aldo Locatelli, utilizando obras que pertencem ao acervo da Prefeitura e obras da Pinacoteca Aplube e uma obra, uma pintura da Assembleia Legislativa do Grande do Sul. Todos esses artistas são figurativos, todos eles representam figuras humanas, representam paisagens e todos eles têm um acento muito expressivo, muito forte. Isso, de certa forma, é uma genética que eles trazem lá do seu mestre, de final dos anos 50 e início da década de 60. A exposição conta com três obras de Clara Pechansky. A artista nunca foi uma aluna formal de Locatelli. Ela teve um privilégio maior. O Locatelli me viu desenhando numa aula formal lá de desenho e, literalmente, me pegou pela mão e me levou para a sala da frente, que era a sala de pintura, que, para mim, era a sala mais imponente, mais importante da Escola de Belas Artes, e me disse, tu pode ficar aqui, nesse cantinho, todos os dias tu pode vir desenhar o meu modelo. Já em Porto Alegre, Clara frequentou o estúdio de Locatelli durante a produção das principais obras do pintor Ítalo Brasileiro. E eu passei quase dois anos frequentando o ateliê da Dario Pederneiras, onde ele criava e eu ficava ali num cantinho com o meu cavalete. E ele retocava, ele intervinha, ele conversava muito. Doutor em História da Arte, Sírio Simão, foi aluno de Aldo Locatelli de 1958 a 1962, ano em que o pintor faleceu. Eu me encontrei com uma pessoa altamente especializada, um europeu de grandíssima formação, e não só a formação acadêmica em si, mas a formação humana, formação técnica, formação política também, formação econômica, que nós não temos na arte. Então, ele conseguia colocar tudo isso na pessoa dele. Então, aprendi esses lados econômicos, sociais, políticos, que a arte precisa para exercer sua autonomia. Locatelli também é o responsável pelo que a crítica considerou a impressão da identidade gaúcha no cenário nacional a partir da década de 1950. Ele se dedicou muito à pintura mural, a obra principal dele é a pintura mural. Porém, paralelamente a esse trabalho de grande vergadura, ele também fez a pintura de cavalete, esses quadros pequenos, desenhos. O canal aberto volta amanhã ao meio de 30. Nesta quarta-feira, você vai ver uma entrevista sobre a violência contra o idoso. Saiba também quais os problemas de olhos mais comuns em cães e gatos. Boa tarde para você. E o lançamento da 43ª edição do Festival de Cinema de Gramado, este ano, a Mostra decidiu homenagear com o troféu Oscarito à atriz e cantora Marília Pera. Novas informações você confere na segunda edição, hoje, especial às 7h10 da noite. Até lá. Boa tarde. 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 Boa tarde.